E aí galera dos graves, tudo bem pessoal? Tranquilo? Cara, eu tô aqui pra te contar uma novidade muito bacana Na verdade é um recurso que já tá há muito tempo aqui no YouTube E que só agora eu resolvi ativar Porque só agora eu dei uma reorganizada no canal Eu dei uma reorganizada na minha vida também E cara, eu tô aqui pra te dizer, pra te convidar a fazer parte do meu clube de assinantes Exclusivos aqui do canal Como é que funciona esse clube de assinantes? Toda vez que você entra no meu canal, que você assiste a um vídeo meu Lá embaixo, perto do botão de se inscrever Tem um botãozinho com o nome Seja Membro Dentro desse recurso impressionante, muito legal Que é o recurso da área de assinantes Quando você faz a sua assinatura, quando você clica no botão Seja Membro Você passa a pagar uma taxa bem simbólica por mês Que irá contribuir para que eu possa continuar gravando os vídeos do canal, logicamente Mas também te dará acesso a conteúdos bastante exclusivos Que eu preparei pra você A partir do momento que você vira membro do clube dos canais Membro do meu clube de assinantes Você vai ter acesso a vários benefícios Conteúdos exclusivos Com pastura, com tablatura Das músicas que eu gravo aqui no canal Dicas de groove Pequenas videoaulas, pequenas dicas Eu tenho uma playlist aqui no canal que chama Drops Em que eu posto vídeos de apenas um minuto no máximo Pra quem é membro do canal, do clube de assinantes Esses vídeos serão na íntegra Serão vídeos inteiros Então, alguns covers que eu posto exclusivamente Pra playlist de Drops Você que é assinante, você vai poder ver esse vídeo completo Além de ter acesso, claro, a tablatura e partitura Desse material também Pra que você possa aprender a tocar música em casa A tirar a música, a estudar, enfim Além disso, eu vou te mostrar os bastidores da minha gravação O meu processo de gravação Desde a montagem do meu material, certo? Até o processo de edição E principalmente o processo de finalização do trabalho De mixagem Eu vou te dar várias dicas De como você gravar o seu baixo De como você gravar o seu cover Como gravar um vídeo de alta qualidade Um áudio de alta qualidade Os padrões que você encontra aqui no meu canal, beleza? Além disso, pessoal Eu vou trazer vários sorteios aqui Pra vocês De produtos exclusivos Fones de ouvido Encordamentos Correias De repente um contrabaixo, né? Pode rolar aí Então, vai ter vários sorteios De vários brindes aqui pro canal Exclusivamente pra quem é membro Do clube de assinantes do meu canal, beleza? Então é isso Não perca tempo Vai aqui embaixo Acessa a área Seja membro Clica lá Faça a sua assinatura Contribua pro canal Pro bom andamento do canal Certo, pessoal? E a gente se vê lá, beleza? Um grande abraço aí Paz e groove Valeu! Uhul!